O verão começa só no dia 22 de dezembro, mas os itatibenses já podem sentir uma prega do que está por vir. Nesses últimos dias, a temperatura tem aumentado na cidade e vem muito mais por aí. Por esses dias, Itatiba tem enfrentado uma grande onda de calor e por esse motivo, eu estou aqui na sede da Defesa Civil de Itatiba para conversar com a coordenadora aqui do departamento, a Leila. Leila, Itatiba ainda terá um tempo de calor até quarta-feira, mas depois vem o frio também, né? É, nós temos essa onda de calor, né, que nós estamos enfrentando no momento, até o dia 14. No dia 14, nós temos a passagem de uma frente fria. Não vai cair muito as temperaturas, não vai fazer muito frio, mas já vai ajudar a amenizar um pouco esse calor. E para a semana, vem mais calor também, né? É, na próxima semana nós teremos mais calor e depois do dia 15, 16, outra frente fria. Teremos mais duas frentes frias aí que estão programadas para entrar ainda em novembro, em outubro e uma em novembro. Tá, Joia, Leila. Enquanto a gente está fazendo essa reportagem, nós temos aqui um painel que mostra exatamente, agora são duas horas, né, dia 12, terça-feira. Eu gostaria que você mostrasse para mim. Então agora fazem exatamente 28 graus, né? Isso, 28,8, você vê que ela está subindo, estava em 28,1, 27,3, agora nós já estamos com 28,8. Em contrapartida, a umidade relativa do ar, ela está caindo, né? Então ela estava em 39 às 11 horas, nós já estamos com 28, né? E a coordenadora da Defesa Civil passou algumas orientações para se tomar diante das altas temperaturas e fez um alerta à população sobre as queimadas. Os cuidados maiores são com a umidade relativa do ar, né? Se você vê aqui, ela cai em relação à temperatura sobe, a umidade desce. Então o que a gente tem que fazer é usar um umidificador em casa, procurar hidratar bastante e procurar se cuidar para não praticar esportes, procurar não sair, assim, embaixo de sol, sem proteção, no período das 12 até as 18 horas, para ficar com mais segurança. E também a questão da queimada, se as pessoas verem algum tipo de queimada, algum foco de incêndio, tem também, pode acionar ou o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, né? Isso, ou a Guarda Municipal, que lá existe o Departamento da Guarda Ambiental, né? Que eles também estão preparados para fazer a autuação se pegar alguém fazendo queimada. Mas a gente apela aí para o bom senso, para as pessoas não fazerem queimada nessa época do ano. Além da queimada ser um crime ambiental, né, ela prejudica muito a saúde das pessoas. Então é um apelo que a gente faz para a população, evitar as queimadas.